Jornal da Manhã. Alô, associado da funerária Santa Maria. Agora chegou a sua vez de ganhar. Participe do oitavo festival de prêmios. São duas geladeiras, dois fogões, duas TVs, dois prêmios de mil reais e duas motos pop zero quilômetro. Além de trinta brinde surpresa. Para participar basta estar em dia com seu plano. E você que ainda não é associado, corra para cá que ainda dá tempo de concorrer. Oitavo festival de prêmios da funerária Santa Maria. É dia trinta de dezembro a partir das quatro horas da tarde.